Notícias Interativas Notícias Interativas Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Promotora Eleitoral da Comarca, doutora Luane Bonfim A senhora expediu para os três municípios Água Boa, Nova Nazaré e Cocalinho importantes informações solicitando o apoio dos prefeitos ao Ministério Público Eleitoral Exatamente, aproveitando que estamos nos aproximando do período eleitoral e também da realização de diversos eventos aqui nas proximidades do nosso município nos três municípios, inclusive, que compõem essa zona eleitoral Entendi por bem expedir essa recomendação para evitar atos ilícitos e sanções gravosas que possam vir a ser aplicadas para os envolvidos Então, como uma forma de prevenir ilícitos eleitorais foi expedida essa recomendação especificamente para que os prefeitos orientem todos os envolvidos nesses eventos a não fazer menção a candidato ou pré-candidato a não se aproveitar dessas oportunidades para fazer a propaganda de nenhum candidato ou pré-candidato considerando, inclusive, que nós estamos no período de propaganda ilícita, vedada A propaganda eleitoral só é permitida, só será permitida a partir de agosto desse ano Doutora Luana, nesses casos o Ministério Público determina para justamente dar uma paridade nas eleições Exatamente, o objetivo é permitir a lisura no pleto eleitoral, a igualdade de oportunidades evitando o abuso do poder político e o abuso do poder econômico Além de ilícito eleitoral, propaganda antecipada que é vedada Um ato como esse pode configurar abuso de poder político e também, eventual, improbidade administrativa Doutora Luana, e quais os canais para as pessoas fazerem denúncia ao Ministério Público Eleitoral? Nós temos a ouvidoria do Ministério Público do Mato Grosso E temos também o WhatsApp institucional do Ministério Público aqui da comarca de Água Boa A própria promotoria que está de portas abertas, né? E recebemos também por telefone Caso a população tome conhecimento de uma conduta vedada, de uma conduta ilícita Pode entrar em contato com o Ministério Público por meio do WhatsApp institucional de número 3468-2128 Considerando a importância dessa recomendação Entendo ser necessário que o público, que toda a comunidade tenha conhecimento dela Para que possa exercer a fiscalização enquanto cidadão que compõe a nossa zona eleitoral Considerando que o Ministério Público, às vezes, não consegue se fazer presente fisicamente Em todos os locais ao mesmo tempo Então, contamos com o apoio da população para realizar a fiscalização E impedir que ilícitos sejam cometidos Comprometendo a lisura do procedimento eleitoral que está prestes a se iniciar Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro